O achubo está na área, vamos com tudo. Além do resultado, a posição preocupante na tabela. Um jogo em que a gente também não conseguiu criar tanto. Mas não é também por causa de um jogo, nem por causa dessa posição na tabela, faltando 18 jogos, que a gente vai desesperar de alguma forma. E é claro que liga o sinal de alerta, todos ficam mais preocupados com a situação atual. Mas não dá para baixar a cabeça agora, não dá para achar que está tudo perdido. O torcedor fica descontente, ele fica chateado, como nós também. Mas não adianta também querer abandonar a equipe agora e achar que da noite para o dia nós vamos ter condição de ganhar todos os jogos seguidamente e subir na tabela e disputar melhores posições. Dependendo do resultado do São Paulo hoje, independente até do resultado, acho que o São Paulo vai vir também para ganhar. Com certeza vai tentar usar a nossa situação como exemplo, parecida com a deles. Mas a cada jogo que passa, a cada hora que o campeonato vai afunilando mais e você vai ficando para trás, todos os jogos são importantes para que a gente marque ponto.